Pedro, como você viu o jogo aí, não deu a Santa Cândida, voltou a segunda divisão, aí uma belíssima campanha, como você analisou isso aí, Pedrão? Olha, Adriano, Santa Cândida, acho que hoje, não é à toa que chegou os dois aniversários aí, não tinha nenhuma derrota, Santa Cândida, acho que entrou meio mole hoje no jogo, tem que ter entrado que nem contra a Vila, contra o Parque, tem que ter se ligado mais no jogo. Depois teremos chance de empate, se perdiçamos o tempo, aí o time ficou batido, um puto do nada, tomando o segundo gol. Beleza, e agora é pensar positivo para a Copa Vinheta, Pedrão? Ah, sem dúvida, né, vamos agora dar uma reforçada na equipe, né, e vamos lá, vamos ver a Copa Vinheta agora. Parabéns.